Desagravo Público Qual é a finalidade, então, do desagravo público? É tornar pública a solidariedade da classe ao profissional que foi ofendida no exercício da advocacia. E também mostrar repúdio coletivo ao ato praticado pelo ofensor. Então, vamos supor, o advogado vai lá no fórum, quer ver um processo, e o servidor do fórum não admite o advogado examinar o processo, dizendo que isso não é um direito do advogado. Contra esse ato poderá ser instalado um processo de desagravo e que futuramente, se a OAB julgar procedente, poderá, então, ser realizado o desagravo público para atacar esse ato do servidor que não observou os direitos e as prerrogativas do advogado. Quem possui legitimidade para requerer abertura do processo de desagravo público? Pode ser o ofendido, o advogado que foi ofendido, o estagiário que foi ofendido também, pode ser de ofício pelo próprio Conselho da OAB, ou pode ser por qualquer pessoa em nome do ofendido. Então, nós vamos ver que o desagravo, por defender a prerrogativa e os direitos advogados, pode ser requerido por qualquer pessoa. O importante é que o Conselho tenha conhecimento da ofensa. Quem será considerado ofendido? Será considerado ofendido ou inscrito na OAB, nesse caso, tanto o advogado quanto o estagiário, quando comprovadamente for ofendido, em razão do exercício profissional ou em razão de exercício de cargo ou função na OAB? Não será considerado ofensa para o motivo de desagravo se o Conselho Seccional verificar que a ofensa foi pessoal, foi uma ofensa pessoal, não foi contra a profissão, se a ofensa não estiver relacionada com o exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do advogado, e se a crítica ao inscrito for de caráter doutrinário, político ou religioso. Nesses casos, não será considerada ofensa para o motivo de realização do desagravo público. Quem irá promover a sessão de desagravo? A sessão de desagravo poderá ser promovida pelo Conselho Seccional, pela Subseção e pelo Conselho Federal. Primeiro, a regra geral é que quem promove a sessão de desagravo é o Conselho Seccional. O Conselho Seccional é aquele órgão que existe em todos os estados. O órgão da OAB é de todos os estados e também do Distrito Federal. Nesse caso, a regra geral é que, quando a ofensa é contra o advogado, quem irá realizar a sessão de desagravo para defender os direitos e as prerrogativas do advogado é o Conselho da Seccional. Ocorre, porém, que a sessão de desagravo poderá ser realizada pela Subseção. Se a ofensa ocorrer no território da subseção a quem estiver vinculado, que estiver inscrito, o advogado, por exemplo. Então, o advogado foi lá na delegacia, chegou lá na delegacia, não foi permitido que o advogado olhasse e examinasse um auto de prisão em flagrante. Nesse caso, se a ofensa foi dentro do território que está vinculado à subseção em que o advogado está inscrito, o desagravo público poderá ser promovido, nesse caso, pela diretoria da subseção ou o Conselho da Subseção, com representação do Conselho Seccional. Em outros casos, a sessão de desagravo será promovida pelo Conselho Federal. Em duas situações. Primeiro, se o ofendido for um Conselheiro Federal ou se o ofendido for um Presidente da Seccional e estiver cumprindo ou estiver no cumprimento de suas obrigações, como Conselheiro ou como Com-Presidente da Seccional. No segundo caso, é que se a ofensa, as prerrogativas e os direitos do advogado foram de relevância nacional, nesse caso, de uma repercussão nacional, aí quem poderá promover também a sessão de desagravo será o próprio Conselho Federal. Devemos lembrar aqui que o desagravo público, por ser um instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas do advogado, será promovido a critério do Conselho, não ficando dependente da concordância do ofendido. Então, não importa se o ofendido concorda ou não com a realização do desagravo. O desagravo público, se for entendimento do Conselho, será realizado de qualquer forma, porque a finalidade do desagravo público é defender os direitos e as prerrogativas da advogacia. O desagravo público, então, é um direito do advogado, conforme a inteligência do artigo 7º, inciso 17, que dispõe. São direitos do advogado ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Importante aqui salientar também que o desagravo público está regulamentado no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB nos artigos 18 e 19. Concluindo a nossa aula de hoje, desagravo público é o direito do inscrito na OAB quando ofendido no exercício profissional ou em razão do exercício de cargo ou função na OAB. Se você gostou dessa aula, inscreva-se já em nosso canal, curta os nossos vídeos, comente os nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. e compartilhe com seus amigos.